Fala pessoal, beleza? Dia de Grenal, quarta-feira, clássico do 425, o Inter de volta depois de 130 dias sem futebol e tem clássico Grenal hoje no estádio Centenário em Caxias do Sul, finalmente a gente pode dizer, né? Tem dia de Inter hoje, tem clássico Grenal, né? Depois de todo esse rolê, jogo no Beira-Rio, jogo fora, jogo não sei aonde, vai ter jogo nove e meia lá no Centenário. E muitas informações estão chegando lá de Caxias do Sul, né? A gente não tá lá, vocês estão vendo, né? A gente não tem acesso à concentração do Inter, não vamos ao estádio hoje, né? Mas a gente tem informações chegando na Serra sobre os bastidores envolvendo a concentração do Inter para esse clássico Grenal. Grenal. Para repercutir comigo isso e com vocês também, o Alexandre Ernest, direto do Canadá, né? Para repercutir. E o Leandro Benz, na sua mansão em Porto Alegre, tudo certo? Tudo certo, né? A gente não tá lá, mas o ar está bombando, né? Exato. E é legal, assim, ó, vamos aproveitar já esse início de vídeo só para dizer o seguinte, né? Hoje à noite, a partir das oito e meia da noite, a gente vai fazer um pré-jogo curtinho, né? Para dar ali algumas informações de bastidores e justamente desse WhatsApp aí, desse WhatsApp que não para, né? E depois do jogo, por volta das onze e quarenta e cinco, onze e cinquenta, uns vinte minutinhos, vinte e cinco minutinhos depois que acabar o jogo, a gente entra com o pós-jogo, beleza? Com a repercussão de tudo que vai ter lá, a gente vai participar da coletiva, né? Um dos nossos aqui, duas. São duas coletivas, né? Exatamente, são duas coletivas que vão ter. Vai rodar na TV Inter, mas nós vamos puxar o sinal da TV Inter, já tá tudo organizadinho, assim. Cara, então, se você quiser vir conosco, a gente vai achar muito legal, beleza? E o Leandro é aquela coisa, né? O WhatsApp não para porque tem muita repercussão e principalmente em rede social, né? Essas declarações aí de dirigentes, porque antes era só o torcedor, né? Antes era só o torcedor inventando bobagem em cima de vídeo de tapume, né? Em vídeo de... Agora é oficial. Barulho em... Barulho atrás... É o fiscal de treino, agora tem o fiscal de apito, né? É, sabe? Só que agora não, né? Pela manhã teve dirigente do Grêmio falando a respeito de que eles têm... Só vou colocar quem foi e o que falou, né? É, foi na Rádio Grenal, foi na Rádio Grenal, o Cláudio... E na Band também. Na Band também. Na Band também, né? O Cláudio Odenich, vice-presidente do Grêmio, ele declarou... Ele declarou literalmente que tem informações de que o Inter treinou antes, com bola, coletivamente, antes do permitido, tá? E isso causou um furor nos bastidores ali, porque, volto a dizer, antes era torcedor, antes era comunicador, antes era fakezinho idiota de internet. Agora não. Agora é dirigente do Grêmio, tá? E isso causou um furor dentro dos bastidores, no hotel do Grêmio, do Inter, tá? E, inclusive, o próprio João Patrício Herman, né? Depois também... Não é que ele desmentiu, né? Mas ele disse que não vai entrar nessa, né? E eu acho que ele tá correto, ele não tem que desmentir nada, né? Porque, digamos... Ele não tem o que desmentir, né? Não tem o que desmentir, né? Exatamente, não tem o que desmentir. Então, ele só não entrou nessa. Ele disse, cara, eu não vou entrar em fofoca. Conversa de barco, o termo perizou, né? Conversa de barco. Eu acho que ele foi muito bem também nessa questão, assim, de resposta. Mas o Leandro Bez, pelo que a gente conhece, vai dar alguma coisinha judicial, né? Pois, olha, aquela coisa... Eu não consigo imitar com tanta perfeição a voz do Grêmio Público, mas vou tentar. Mas Ernest... Ai, Ernest... Eu não consigo imitação muito ruim, mas tentei, me esforcei ao máximo que eu pude. E como de treinador carioca aquele, o mundo dos espertos, né? Não, o que mais me impressiona é isso, né? É que o mundo dos espertos, né? É, com drone não tem problema. Ah, não, mas aí é o mundo dos espertos, né? Se houvesse, se houvesse acontecido, né? A questão dos treinos, eu fico impressionado como as coisas mudam de figura de uma hora pra outra. Mas a questão, eu acho que principalmente isso... Não, não... O Inter tem... O Inter tem uma... Como vamos dizer assim... Tem um vídeo em que mostram lonas pretas e... Dizem que tem treino coletivo. Beleza. Do outro lado, a gente tem... O cara indo em beira de praia, jogando futebol, hein? O cara... Não guardando a quarentena. O cara sendo interpelado por policiais na beira da praia. Isso aí não tem um... Um questionamento. Uma frase a respeito. Sabe? Tem uma notinha de repúdio. Bagaceira, né? É que tá na moda agora, né? Pelo amor de Deus, né, Grisado? Mas assim... É só pra... É que assim, Ardex, só pra... É que as pessoas não entendem, tá? Talvez alguns dirigentes ainda tenham a mentalidade da década de 70, década de 80, tá? Mas tem que explicar, né? Vamos desenhar. Pra tu treinar taticamente, pra tu treinar tecnicamente, pra tu treinar de qualquer forma, tu não precisa fazer um treino coletivo 11 contra 11. Tu não precisa fazer isso. Quantas... A gente já viu no próprio Grêmio, né? O B, especialmente, foi setorista do Grêmio. Cobriu alguns treinos do Grêmio. Começou por baixo, né? É, quantos treinos fantasmas a gente não viu? Bota os 11 titulares e desenha a jogada, desenha o desenho tático, né? Espelha uma jogada, né? Não precisa ter o contato, dá pra manter o distanciamento, né? A tecnologia, né? Os estudos já permitem isso. Talvez o outro técnico não faça esse tipo de trabalho e seja uma novidade, né? Mas, de qualquer forma, né? Dá pra fazer, né? Não foi aquele contato, aquele rachão, aquela coisa toda que tem jogador se encostando e bola parada e não sei o que, não. É por isso que é quando o Cláudio Oderich cita Ah, o Potker surgiu pro Kudê só correndo. Não. Não foi só correndo. Foi se apresentando mais magro, foi participando desse tipo de trabalho. Trabalho de finalização. Pode pegar as imagens da TV Inter, né? Ou as imagens da própria Grêmio TV. O Grêmio não fez trabalho de finalização. O Grêmio não fez trabalho técnico. O Grêmio não fez trabalho tático. Duvido. Duvido. Porque o CT do Grêmio também é fechado. E pode fazer. Tanto que o Inter fez dessa forma. E a partir da segunda-feira passada, quando houve a liberação, aí sim. Um trabalho coletivo, com contato, né? Com o campo reduzido. Seis contra seis. Oito contra oito. Não sei. Não acompanha os treinos. Mas agora, insinuar isso, dizer que tem informações, o ônus da prova é sempre de quem acusa, né? É. E outra, né? E aqui vai não só uma frase de efeito mesmo, mas uma corneta também, né? É que quando o treinador está no treino, aí é possível conhecer o jogador, né? E eu acho que com isso a gente encerra qualquer questão, né? Tá? Então, assim, ó. Tem uma outra pauta que também a gente tem chamado a atenção, né? Fica mais fácil, né? Já? É evidente, né, Obes? Tem uma outra pauta que tem chamado a atenção, tá? Para a gente não se alongar muito no Drops hoje, né? Porque a gente vai voltar de noite com mais informações. A pauta dos 17 que viajaram, né? Por exemplo, a ausência do Rodinei, por exemplo. A gente pode trazer o banco, que é mais fácil, né? Além do titular que a gente está acertando, né? Com Lomba, Sarávia, Moledo, Cuesta, Moisés, Musto e Denilson, Bosquilha, Marcos Guilherme, D'Alessandro e Guerreiro. Além desse, viajaram... Vou botar aqui, ó. Botei aqui embaixo, ó. Isso que é eficiência, né? Que loucura, né? No banco, tá? O Danilo Fernandes viajou. O Zé Gabriel viajou, o que é uma novidade, né? O Zé Gabriel como zagueiro, né? De novo, tomando a vaga de alguns, poderiam estar à frente dele. O próprio Roberto, o Pedro Henrique da vida. Patrick, Lindoso, Prachedes e Potker. São os reservas do Inter para o jogo de hoje. É. E a gente trocou, né, informações, cara? A galera foi conversando com as pessoas que estão lá, os passarinhos e tal. Cara, é que assim, você acostume, nesse período da volta, não ter como especular um time certo. Que são quatro meses fora de jogos e fora de ritmo de competição. A questão de cuidados com lesões, né? Então, por exemplo, o Inter joga hoje, quarta-feira, mas já joga sábado de novo. Então, é óbvio que alguns jogadores vão repetir. Os que estiverem, talvez, melhor fisicamente. Não sentirem dor amanhã. Não sentirem dor na sexta-feira. Mas vai ter uma espécie de rodízio. Vai ter jogador que não jogou hoje, jogador que não está concentrado hoje, vai concentrar amanhã. Então, por exemplo, essa informação de que o Collar trouxe ontem mesmo, que o Saravia vai ser o titular, já está morta hoje. Realmente está confirmadíssima com o Rodinei fora da lista. O Heitor também, que nem viajou. E o Saravia está lá. Então, o Saravia estando lá, é meio que óbvio que vai ser o titular. Então, essa é a primeira das questões que são interessantes. Ah, mas, então será que o Besk gostou dessa? Ai, Ernest, mas por que será que o Rodinei não viajou? Simples, cara. Porque vai ter rodízio de jogador. Simples. E tem a questão também do Rodrigo Dourado, o Collar e Besk. Acho que o Besk deu uma travada ali. Não sei se ele está ouvindo a gente. Ah, pior, né? Agora que... É, beleza. Mas vamos lá, que a gente vai trazendo ele depois de volta. A gente bota ele de volta. O Rodrigo Dourado, ele está... É aquilo que a gente falava, né? Era muito difícil que o Dourado aparecesse para esse clássico Grenal, né? Não é o momento dele voltar ainda. É o que a gente diz, ele está apto para jogar? Está. Está apto para jogar. Mas não é o momento dele jogar. E vão ter outras oportunidades, né? Próximamente sábado, né? Já tem um jogo contra o Esportivo em Bento Gonçalves, né? Um jogo mais leve, né? A princípio. O Inter pode já estar classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. E ele vai aparecer. Vai aparecer em algum momento, assim, com outros garotos que são relacionados agora. O próprio novo reforço, né? O Matheus Jussa também deve aparecer. É bom dizer assim, né? Os jogadores estão em Caxias hoje. Podem jogar sábado. Mas tem um grupo já concentrado para esse jogo também, né? Um grupo concentrado para esse jogo. E vai viajar para Bento Gonçalves. Muito possivelmente no sábado mesmo. Ou até mesmo na sexta-feira, né? Não tem essa informação ainda. E querendo ou não, já tem jogo na outra semana em Porto Alegre. Em Porto Alegre, não. Em Caxias, né? Contra o Aimoré. Então, vai rodar bastante o elenco. Vai rodar. Vamos repetir alguns jogadores. Tem essa questão de lesão. De desgaste. São 130 dias sem jogar. Então, vai ter chance para todo mundo, né? Acho que esse é um ponto positivo. Não é o Aguirre, mas vai ter o Rodizio. Não, e os jovens, né, Obes? Eu não sei tu, cara. Mas eu estou muito ansioso para ver a gurizada, né? A gurizada daqui a pouco vai surgir aí. Tipo, vamos supor. Se ganha hoje, está praticamente encaminhada a classificação. Daí tu pode botar um Vinícius Tobias. Daí tu pode botar o próprio Léo. Daí tu pode trabalhar os guris. Né? Para ver, olha, se esse aqui é promissor. Claro. É hora de aparecer, né? Tu imagina. O Collar ainda trouxe a questão do Prachedes, né? O que chamou a atenção, né? O Prachedes foi para o banco, né? O Donato não foi. É. Exatamente. Mas parece uma mudança na hierarquia, né? O Léo Borges está no galchão. O Nathanael não está mais. Então, é uma mudança de hierarquia. É como se fosse o começo da temporada, né? Está bem o elenco para não perder ninguém, né? É. Assim, a gente está um pouquinho... Bom, a gente está aqui fazendo a gravação. E é óbvio, né? Cara, é um programa... A gente não vai parar. Mas o sinalzinho de internet, Porto Alegre, a gente sabe como é que é complicado. A gente vai aguardar um pouquinho o Leandro voltar. Mas olha só, tem uma... Eu acho que para a gente encerrar, Polar, tem a questão do dourado, né, cara? Eu acho que também é a grande, não só novidade, da lista de relacionados, mas a lista de relacionados, a nova, se tu até quiser trazer aí para, de repente, quem não pegou... Os inscritos, né? Não relacionados. É, desculpa, os inscritos isso. Os inscritos do galchão, né? Que contou com a novidade não só dessa gurizada, que a gente estava falando há pouco, mas a questão principalmente do Rodrigo Dourado, né? Sai o Natanael, né? Que até onde a gente sabe também está um pouco mal da gripe e tal. E entra o Rodrigo Dourado, que está há mais de ano sem jogar, né? E está... E agora está inscrito no galchão, né, cara? Uma expectativa muito grande para que ele também venha entrar agora nesse rodízio aí, que o Inter provavelmente vai fazer, agora contra os dois últimos jogos, né? O Aimoré e o Esportivo. É, só para dizer, eu estou com a lista aqui, tá? Vou mostrar para vocês. De novidades, está o Matheus Jussa na defesa, entra como uma novidade. Na lateral, o Leonardo Borges, entra na vaga do próprio Natanael, que a gente falava há pouco. No meio, dá para citar... Não tem muita novidade, né? O Dourado é a grande atração mesmo. E na frente, o Péggle, né? O Péggle não estava inscrito. Então, são algumas novidades. Saiam alguns jogadores aí, né? Caso aí do Natanael, né? Saiu o próprio Gustavo, né? Que estava na lista do Campeonato Gaúcho. Já foi, inclusive, para a Coreia. Já foi apresentado, deu tudo certo lá. E o Guilherme Pato, né? E o zagueiro Carlos Eduardo. Então, são quatro trocas, a princípio, né? É bom dizer que não precisava esse limite, né? Pelo que eu vi, né? Não precisava da lista de inscritos no Campeonato Gaúcho. Então, o Kudê, aparentemente, definiu. Não, eu tenho sete jogos, se tudo der certo, né? O Inter for Campeão Gaúcho. Eu tenho esses jogadores aqui. Vou usar esses jogadores, né? Inclusive, né? A gente pode abordar isso depois do Grenal. Mas a CBF detalhou a tabela do Campeonato Brasileiro. E vai ser pau e corda, cara. Vai. Jogo quarta, jogo sábado, jogo terça, jogo quarta. Tem Copa do Brasil no final do mês. Então, vai apertar. Vai apertar, né? Libertadores já começam em setembro. Então, vai precisar de todo mundo. Não tem muito o que fazer, né? Não tem como definir. Não, eu vou jogar com estes onze. E os onze vão jogar. E quem não tiver, sai. Não, não vai ser assim. Infelizmente, não vai ser assim. Porque o grupo não vai aguentar. É muito jogo. É muita viagem. Alguém vai ter que ficar fora em algum momento. O outro vai ter que vir. Vai ter que corresponder. Então, todo mundo vai ter que estar pronto. Eu não vou acreditar muito nessa história de titular e reserva. Nesse primeiro momento. Acho sim, né? Claro. Os melhores têm que jogar. Mas acho que vai ser diferente. Os melhores em condição vão jogar. Esse vai ser o ponto que vai ser definitivo nessa temporada. Não, e tem outra, né? Cara, é óbvio que talvez para o grupo, talvez para o Inter, voltou o mestre, voltou o maior deles. Conseguimos corresponder o craque em campo. Não mesmo, mas não dá nada. É sinal ou sinal, né, velho? Não tem sinal ou não adianta. É, mas talvez a gente estava falando justamente agora de que não vai ter titular, né? E nem reserva. O que acontece é que a sequência vai ser muito longa, né? E até... Muito duro. Eu já falei para o Collar, assim, para a gente não se estender muito nesse drops, mas a gente vai abordar agora a tabela, principalmente do Campeonato Brasileiro, agora nos próximos dias, né? Porque isso vai fazer o rodízio aumentar. Não só agora do gauchão, mas do rodízio do brasileirão, né? Sem dúvida. Até porque agora que a gente está falando da gurizada, né? É hora de a gurizada aparecer nesse momento, né? Enfim, se tem uma chance, é agora. Porque imagina, como se fosse uma temporada nova. Está começando a temporada agora. Já começa de cara com o Grinald, um jogo dificílimo, e depois já tem sequência do gauchão, enfim, com o jogo em cima de jogo. É a hora dos guris aparecerem, né, Alexandre, né, Lucas? Porque, enfim, se tem uma chance de se firmar no grupo principal, essa chance é agora. Cara, eu realmente só lamento o fato de o Guilherme Pato ter sido excluído do grupo do gauchão. Realmente esse é um jogador que eu achava que tinha grande potencial e lamento muito que tenha saído mesmo. É, eu acho que talvez, talvez, ainda, ou não mostrou ainda para o Kudê muito, ou o Kudê ainda acha assim, não, vamos dar uma segurada porque esse aí não está pronto. Porque, assim, eu acho que é uma mudança, eu acho, de postura, né? Porque... Na verdade, é uma troca, né? A gente pode ser bem sincero, é uma troca. Saiu o pato, entrou o pego. É, tem isso também. Tem isso também. Porque, assim, uma das respostas das pessoas que eu perguntei, por exemplo, por que o Rodinei não foi? Daí o cara me respondeu, Alexandre, só pode 17. A gente está meio amarrado nesse sentido. E, ainda que não tenha a questão dos inscritos, que o Collar bem trouxe agora no bate-papo, nem a questão dos 17. Entendeu? Então, vai ser assim... Ah, nossa... É limitador demais, né? Claro, evidente, porque... Vamos supor, tu tem, basicamente, talvez, nove que tu é obrigado. Daí, óbvio que tu vai levar, no mínimo, dois goleiros. Reservas. Então, tu já está em 11. Então, daí, tu só sobra seis. Então, o Pato, daqui a pouco, vai sobrar sempre. Vai ser difícil para trazer o Pato. Então, deixa... Cara, tu não está inscrito aqui, mas, no Brasileirão, talvez, tu vai ter chance. Sabe? Eu acho que é mais ou menos por isso. Até para não desmotivar, né, Alexandre? Porque, daqui a pouco, o cara está ali, entre os grandes, daqui a pouco, abaixado, entre aspas. Até para não perder a pegada, né? E, certamente, vai ser usado no Brasileiro. Ele apareceu bem, né? Em alguns jogos. Muito bem, achei um bom jogador, cara. Muito bom jogador. Eu estou recapitulando aqui, ó. Se a gente falou de toda a pauta que a gente tem, pelo menos agora de manhã. E eu acho que sim. A gente está já uns 20 minutinhos, entrando para os 20 minutinhos. Acho que é um bom drop-se. Eu acho que é um bom início de Grenal, aqui no Voz do Gigante. E, ao longo do dia, aí, cara, fica ligado nas nossas redes sociais. Fica ligado, principalmente, também, nas nossas redes pessoais. A gente vai trazendo informações. O que vier de informação nova, a gente vai trazer nas redes sociais. E não esquece, parceiro, a partir das oito e meia da noite, pré-jogo, Voz do Gigante ao vivo, pré-jogo aqui, também um pré-jogo curto, 30 minutinhos ali, só para a gente falar dos bastidores, como é que estão as coisas, como é que estão vendo aquele clima lá de Caxias do Sul e que a gente recebe no WhatsApp, beleza? E, depois do jogo, óbvio, estamos aí com coletiva, com toda a repercussão do jogo com esses dois monstros do jornalismo esportivo gaúcho, beleza? Era isso, né, Grisada? Acho que era isso, né? Vamos atropelar os balandros. Se Deus quiser, a gente volta depois do jogo com uma vitóriazinha. Eu já disse ontem, 2x0, 2 gols do Guerreiro. Grisada, um abraço aí. Até mais, até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.